Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o porta-panetone. Vamos lá aprender? Bom, aqui tá a caixa de panetone. Eu já dei a base acrílica nela. Então nós vamos pintar. Aqui toda a caixa, o fundo todo de vermelho. Eu vou estar usando o vermelho fogo. É uma tinta acrílica, tá? Aí você hidrata o pincel, o meu já tá úmido, tá? Hidratado, só hidrata e tira o excesso d'água num paninho. Eu vou começar aqui pelo fundo da caixa. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Aí já pintei ela toda de vermelho, já sequei. Foi a segunda de mão. Agora eu vou fazer aqui uma chuvinha americana. Eu pego uma escova, eu hidrato ela na água, hidratei na água. Vem aqui na tinta branca, eu coloquei a tinta branca acrílica também, tá? Isso aqui eu vou fazer em toda a caixa. Agora eu vou usar a tinta, o rústico, uma tinta acrílica também, eu vou fazer uma sombra escura aqui em volta. Eu vou usar o pincel chanfrado. Pegue a tinta com a ponta do pincel. Isso aqui eu vou fazer em todos os cantos da caixa. Eu fiz todo o chanfrado aqui em volta da caixa, em toda ela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esse stencil aqui da Opa. Esse stencil é um lançamento. Ele é o Cata Natalina 2 3153. Só que eu não vou usar ele inteiro, eu só vou usar uma parte dele. Tem as bolinhas aqui, as estrelinhas. Vai ser isso aqui que eu vou usar dele. Então eu vou colocar uma fita crepe. Então aqui a gente tem bolinha, árvore de Natal, estrela. Agora eu vou usar várias cores para fazer cada bolinha de uma cor. Então eu coloquei na minha bandejinha, eu coloquei a tinta acrílica amarelo-ouro. Coloquei a tinta acrílica branca. Essa aqui é a PVA verde pinheiro, que está aqui no cantinho. Coloquei aqui no cantinho a tinta azul celeste também, que é acrílica também fosca. Nesse cantinho aqui eu coloquei a tinta verde alecrim, acrílica fosca. Então essas tintas são as que eu vou usar aqui. Eu vou tampar a estrelinha com o durex, eu não quero que pegue a tinta nela. Eu vou usar o pincel pituar, eu vou hidratar ele na água. Vou vir na tinta verde alecrim, vou tirar o excesso dela e eu vou fazer aqui em cima. Agora eu não quero que suja onde eu pintei. Agora eu vou vir com a tinta branca, vem suja na tinta branca. Faço a mesma coisa, ó, tiro o excesso. E agora eu vou pintar as estrelas. Essa bolinha também eu vou pintar de branca, então eu já vou aproveitar e já vou pintar ela. E agora eu vou para a tinta amarelo ouro. Eu vou pintar essa bolinha de amarelo ouro. Agora eu vou vir com a tinta verde musgo, verde musgo não, verde pinheiro. Eu não lavei o pincel agora. E vamos agora na árvore. Pronto, pintei a árvore. Lavo o pincel de novo. Agora eu vou pintar essa bolinha aqui de azul. Só que eu vou pegar esse azul com um pouquinho só de branco. Eu quero clarear ele um pouquinho. Como eu já tenho um branco aqui, ó, eu quero um azul clarinho. Lavei o pincel, sequei bem. Agora eu vou vir só com verde pinheiro. Vou tirar todo o excesso. E vou bater aqui nas escritas. As palavrinhas que estão aqui. Esse aqui eu não vou fazer, então agora eu tiro o estêncil. Agora eu vou encaixar esse selo aqui, ó. Vou pôr de verde também. Isso aqui eu vou fazer em todos os lados da caixa, tá? Olha, eu fiz em toda a volta da caixa, tá? E agora nós vamos fazer a tampa. Dentro da caixa, eu pintei com a tinta verde pinheiro. E fiz também a chuvinha americana branca aqui dentro. Dentro da tampa, eu fiz a mesma coisa. Eu pintei com verde pinheiro. Fiz a chuvinha americana de branco. E dentro, eu usei esse estêncil aqui da Opa. Com a tinta vermelha, com vermelho fogo. Então agora vamos pra tampa. Aqui na tampa, nós vamos fazer uma decupagem. Então nós vamos usar esse guardanapo aqui, tá? Eu vou pegar... O guardanapo, ele tem duas películas. Eu sujo meu dedo na cola. E tiro uma película. Aí vem a segunda película. Às vezes ela tá bem grudada, aí puxa bem devagar. Ó, eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar a cola gel. Aí vem com o rolinho, estica bem. Vê se tá tudo passado a cola. Vem com o plástico. Pega um paninho e faz isso, ó. Do centro pra fora. Aí com uma lixa. Pode ser uma lixa de unha, tá? Ou pode ser uma dessa aqui, vem bom leve, tá? Não precisa forçar muito. E deixa secar bem, tá? Pra tirar isso daqui. Agora aqui do lado, ó. Aqui, o que eu vou tá usando? Eu peguei a tinta Acrypuff e vou passar tudo aqui. Vou passar todinha ela aqui, tá? Pode ir fazendo assim, ó. Aí você coloca e com o próprio bico você vai acertando, tá? Isso aqui eu vou fazer em toda a caixa, tá? Em volta de toda a tampa. Agora com o soprador, eu vou secar isso aqui e essa tinta vai expandir. Eu posso fazer isso aqui com um secador? Não. Não pode fazer assim molhada. Com o secador, você vai esperar essa tinta secar. Depois que ela estiver seca, aí você vem com o secador fazendo. Porque se você ligar o secador aqui agora, ele tem vento. Ele vai soprar e vai tirar toda essa tinta daqui, tá? Essa Acrypuff. Essa aqui é uma tinta que a gente usa muito... É pra tecido, tá? Que a gente usa. Mas vamos usar na nossa madeira. Então eu vou usar o soprador. Porque o soprador, ele é quente, ele é forte e ele não solta vento. Olha como fica. Faz isso só com o soprador. Com o secador, espera de um dia pro outro. Acho que é 12 horas. Ó, esse é o lado com... Esse sem. Agora eu vou fazer em volta de todos os lados, tá? Dos quatro lados. Olha, eu fiz em toda a tampa, né? Em cima dessa decupagem, eu usei o verniz acrílico fosco. Depois que eu usei o verniz acrílico fosco, ele tá protegendo esse guardanapo. Aí eu posso vir com outro verniz aqui. Verniz spray, verniz... Aí o verniz que você quiser usar. Então ficou assim a caixa. Quando você abre, eu não sei se aí vai dar pra ver de ponta cabeça. Tá escrito aqui, ó, Feliz Natal. Não sei como é que vai dar pra ver aí. Olha aí como ficou. Uma linda decoração pra quê? Pra nossa mesa, né? E tá aí o nosso porta-panetão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixe seu comentário que eu vou responder a todos. Hoje nós vamos fazer um... Porta-panetão. Uma caixa, não. Porta-panetão. Vamos lá? Eu esqueci. Tá certo? Tava certo? A mão foi depois, né? Agora não vai precisar mais mostrar meu cabelo, né? Hã? Se for, me avisa, que eu não enrolo ele tanto. Tá muito quente. Tem que prender. Você tá gravando isso daí, não, né?